Eu sem querer encontrei uma loja que vende um monte de coisa japonesa, hein, mano? Hoje a gente vai experimentar isso aqui, um refrigerante do Pokémon, isso mesmo, vem comigo. E depois de algumas horas bem dormidas, mano, tô de volta aqui, eu prometi, então tô aqui. Mas é mentira, já se passaram dois dias e, mano, o dia foi muito corrido, mas voltei, tô aqui e vou gravar pra vocês o prometido. O que que vai acontecer? Essa semana vão sair três vídeos e, mano, é uma série de vídeos de refrigerantes japoneses. Eu acabei passando em um lugar ali que vende uns negócios muito diferentes e, mano, encontrei alguns refrigerantes japoneses que eu, pelo menos, nunca vi na minha vida e vou trazer aqui pra vocês. E o primeiro deles, mano, se você é fã de desenho japonês, de anime, você vai adorar isso daqui, porque eu nunca vi e eu fiquei muito curioso e falei, mano, não vai dar. Eu vou ter que gravar esse vídeo pra mostrar pra rapaziada. Só que antes desse vídeo começar, eu preciso fazer uma coisa. Provavelmente você não tá entendendo nada por que que eu comecei esse vídeo falando que depois de algumas horas bem dormidas eu estava aqui de volta. É porque, mano, o começo do vídeo era pra ser exatamente esse daqui, ó, dá uma olhada. Não. Viu aí? 3h40 da manhã e eu tendo ideia de vídeo pra gravar, mano, vê se pode uma coisa dessa. Mas antes de começar, ó, já aproveita, desce aqui, deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal e deixa nos comentários o que vocês estão achando dos nossos vídeos. O like é muito importante pra gente, porque o YouTube entende que, mano, o que a gente faz aqui é, tipo, é bom. Se você tá assistindo aqui, sempre é porque você gosta. Então, mano, vamos ajudar aí a fazer nosso canal chegar pra mais pessoas e mais pessoas poderem estar consumindo esse conteúdo que a gente tá trazendo pra vocês, demorou? Agora, sem mais enrolação, vem comigo e vamos pegar aqui o primeiro que a gente já vai gravar nesse vídeo agora. Bom, rapaziada, o primeiro que a gente vai experimentar vai ser esse daqui. Esse daqui, mano, doll. Leite, o que tá escrito aqui, meu Deus? Leite Flavor Sparkling Water. Esse daqui, ele não é um refrigerante. Ele é, mano, uma água com gás saborizada de lixia, aparentemente. Ele é uma edição especial do Pokémon. E, mano, se você não sabe o que é o Pokémon, vem comigo que eu vou te ensinar agora um pouquinho sobre Pokémon. Então, se você tá assistindo esse vídeo aqui, provavelmente ou você é fã de refrigerante ou você é fã de Pokémon. Então, já deixa aqui nos comentários qual que é o seu Pokémon favorito, porque, mano, eu tô curioso. E no final do vídeo eu falo qual que é o meu favorito também. Então, vamos ver se isso daqui é bom. Tô com um pouco de medo de abrir e estourar, porque a lata veio assim, ó, tá inchada aí embaixo. Mas, vamos ver. Não, 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 não estourou. Curioso já. Tem um cheiro muito forte de lixia, muito bom. Vocês gostam daquelas balinhas de lixia? Que é a balinha japonesa também, mano. Eu amo, eu gosto muito. Vou pegar aqui um copinho transparente pra gente jogar aqui dentro e ver a cor, ver como que é. O cheiro fica bem mais forte. Ele não é totalmente transparente. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo. Ele parece cor de água de coco, sabe? A balinha de coco natural. Esse daqui, ele é uma edição especial em colaboração com a Nintendo. E, em teoria, ele só pode estar à venda lá na China. E, não sei como, tem loja vendendo aqui no Brasil, mas, é isso. The Pokemon Company, licenciado. Mano, interessante. Ikedol, provavelmente é o nome da marca. Não sei se é muito conhecido, se é muito famoso. E, vamos provar. E, daqui a pouco, eu falo pra vocês mais um pouco sobre o preço, sobre tudo isso. Curioso. Mano, não é ruim, mas também não é ótimo. É bom. É gostosinho. Ele não é... Não lembra um refrigerante. Não é refrigerante mesmo. Como tá escrito aqui, é sparkling water. Que é uma água com gás saborizada. É bem conhecido lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem bem pouco. Nem sei se tem produto brasileiro com essas características. Mas, assim, é um produto muito característico, que é de lixia. Eu gosto de lixia. Eu consumo diariamente chá de lixia, chá branco de lixia. Mas, eu gosto. Então, tipo, pra mim é bom. Mas, eu não trocaria o chá por essa sparkling water aqui. Eu acho o gás... Não tem graça com gás, sabe? Não é igual um refrigerante mesmo. Mas, é bem gostoso. Vale a pena provar. Inclusive, terminar. Assim, existem dois pontos aqui. Um ponto é... É bom. Não é ótimo. Mas, é bom. É gostoso. E tem um outro ponto, que é o preço. Vamos falar de preço agora. Essa latinha aqui, ela me custou exatos 18 reais. Isso mesmo. 18 reais em quantos ml? Não fala nem em quantos ml. Em 330 ml. Então, assim, não... Vale a pena? Você quer comprar pra provar, pra experimentar? Pô, legal. Vale a pena experimentar. Mas, não é um produto pra ser consumido diariamente. É bem caro. 18 reais a lata, eu acho muito caro. Mas, se você quer provar alguma coisa diferente, eu acho que vale a pena sim. Mas, é isso. De 0 a 10, eu dou nota 7. Eu tomaria tranquilamente. Mas, não no dia a dia. Eu prefiro chá do que isso daqui. E, é isso. Bom, e só pra explicar pra vocês. A gente vai soltar aí 3 ou 4 vídeos. Já saiu um vídeo, né? Que foi da Coca-Cola K-Wave. Hoje, a gente tá gravando esse daqui. E, é isso. Esse é o segundo vídeo dessa série aí dos refrigerantes japoneses. Mano, tá me surpreendendo até agora. O primeiro que saiu é esse que vai aparecer aqui em cima no card. Que é o da Coca-Cola K-Wave. Que, mano... Se você quer saber o que eu achei, clica lá e assiste. Esse daqui de hoje é sobre o Pokémon. E, a gente vai ter um que é do Dragon Ball Z. E, a gente vai ter uns refrigerantes tradicionais, digamos assim. Em sabores diferentes. E, mano, todos eles vieram do Japão. Tirando esse daqui, que tá falando que veio da China. Mas, ele tá como o Tóquio também. Então, tá bem confuso isso daqui. Mas, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Já desce aqui agora. Clica no like, hein, mano. Ajuda a gente a crescer nosso canal. Se inscreve aí. Deixa nos comentários o que você tá achando. E, se você já provou isso daqui. Fala pra mim o que você achou desse Sparkling Water aqui. Fechou? Então, é isso. Valeu. Até a próxima. Fique com Deus e tchau. 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 Tchau.